E aí galerinha, aqui quem fala é o Cauê galera E hoje trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal Hoje o vídeo aqui estamos com o Mano Spock da galera Alô! Alô galera, e é o seguinte, hoje vamos jogar um Egg Wars, só que diferenciado galera Hoje a gente vai jogar Egg Wars de Minions É pra falar Minions? Minions, Minions Babá Babá, é como é que é? É banana, banana, banana Banana, banana Galera, eu tô de, eu tô aqui, eu tô do, vamos dizer, eu não sei, eu acho que eu tô do, como é que chama? Pera, eu tô do Minion, vamos dizer que é do bem E o Spock tá do, tá do, o Spock tá do, 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 do Ah, é do Minion do mal, Evil, Evil Minion Então, galera, vai ser uma briga entre nós dois Lembrando que se você gosta de Egg Wars no canal, já vai deixando gostei, compartilha E faça o seguinte também galera, a gente tá quase chegando a um milhão Então, faz o seguinte, compartilha esse vídeo nas redes sociais Então, mete pro seu amigo, fala assim ó Amigo, você conhece o canal do Cauê? Conhece? É um canal muito bom, vai lá, se inscreve que é muito legal Galera, então vamos começar a partida de hoje Vai! Bom, galera, voltamos aqui Vamos à primeira partida de hoje Galera, a gente tá no mapa muito do amor Porque Minions é do amor, galera Até tem um coração lá no meio Vamos começar, é cinco players de cada lado Né, já toma aqui, eu nunca fui nesse mapa aqui, velho Tá, até aqui, é, coisas normais Vamos lá, primeira etapa Como a gente é bom de Egg Wars, já mete Já vamos aqui, ah, caraca, já veio ouro aqui Legal, quanto que é de ouro? É dez diamantes, tá? Tô pegando prata aqui Prata, prata, prata Tá, beleza Aqui é Iron, beleza Spock, já fica aí Boa, Spock, fica aí Já, quanto que é pra melhorar? É vinte Tá, já vou ficar do outro lado lá pra tentar já melhorar A gente já fica bem OP Ali é de ouro, diamante Tá, eu acho que são os melhores são esses É vinte Você sabe, a gente tem que comprar a Diana, né? Diana, né galera? A Diana ganha jogo, né? Tá, precisa A Diana ganha jogo Cara, a gente podia tentar ir no meio mais agora Porque o que a galera falando nos comentários Sempre me falam é pra eu tentar ir de começo no meio, né? Onde tá nosso ovo? Não sei Vixe, é verdade, cara Cadê o ovo? Peraí que eu já tô pegando vinte aqui rapidamente Falta mais dois Mais um E aí a gente já pode equipar a nossa querida Mano, não sei onde tá o ovo, velho O ovo, putz Provavelmente É lá em cima, velho É lá em cima, provavelmente Provavelmente Deixa eu ajudar o cara aqui Ah Ah, caraca Caraca Nossa, velho Ah, velho Nem deu, nem apareceu o negócio aqui É, o ovo tá aqui em cima O ovo tá em cima? É, provavelmente Tem alguma aí de iron ou só tem o ovo mesmo? Só tem o ovo Não tem mais nada? O cara tá formando iron aí sozinho, né? Tá, tá, tá Ah, o ovo tá aqui, boa Ô, esse mapa é muito Galera, que mapa bonito, velho Mapa bonito pra cara Pua É, não O mapa tá tipo Não, é Tem gente morrendo já, mano É, fui eu que pulei sem querer Tá, deixa eu fazer uma comida aqui pra gente bater aquele rango Eu vou fazer um bolo Porque bolo dá pra deixar no chão E eu vou fazer também Deixa aqui o bolo A gente vai comendo Será que... É, o bolo vale a pena até Tá, eu vou pegar aqui os irons E a gente podia tentar ir já daqui a pouco pro meio, né? É porque eu preciso pegar diamante, velho Não sei se é uma boa ideia não, viu? Será? Não sei Vamos ver se tem... Não sei Ali seria o meio? Ah, já tem um cara Caraca Spock Oi Velho, já tem um cara indo pro meio, velho Caraca Do nosso time? Já, mano Já vou... Mano, eu vou ajudar o cara lá Caraca Ah, tá, é do nosso time Mano, os caras já estão indo pro meio Tá, tá Eu já vou pegar as coisas aqui Eu já vou pro meio com os caras aqui Pra tentar ver se a gente já pega um diamante E aí eu fecho a ponte ali Tá, vai, vai Demorou, demorou Caraca Já tem um cara aqui Já tem um cara aqui Não Caraca, mano Como que ele subiu? Compra ele Caraca Vai Matou Boa Aí, Spock Caraca, mano Dá molinho, não Dá mole Ó, tem outro aqui É esse? É do nosso time ou não? Ah, não É do nosso time O verde é do nosso time? É, os caras estão ruxando, velho Ah, tá, velho Aí, ó Isso que é perigoso, mano Tá, vamos lá, galera Eu vou fazer aqui roupa rápido Ai, beleza Vai morrer Ai, caraca Beleza Fizemos roupa Agora, espadinha da galera Ah, 16 Eu vou fazer uma espada leve Só pra poder ir no meio Vamos lá E agora, picareta Picareta, beleza E aí, um pouco de comida Tem, 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 tem os, tem os, é, seis Gima Fazer, fazer Como assim você tem seis Gima? Não sei Spawnou aqui, mano Mano, eu tô com medo agora, velho Dos caras aqui Quanto que é pra ligar o diamante aqui? Ah, tá ligado já, velho Ligaram Ah, ligaram já diamante? Então, peraí Deixa eu fazer Ai, comida, velho Nossa Caraca, eu tô precisando de comida urgente Deixa eu pegar ferro ali Caraca Ai Ó, o cara O pessoal falou Ó, o pessoal do meu time já falou Baixa memória Já tá ligado O, é, o de diamante Beleza, galera Boa, boa Tá Agora a gente tá fazendo Diana Diana, Diana Diana, vê Só confere pra mim agora Nossa, eu não tô conseguindo correr Vê se a ponte lá eles fecharam Porque não é legal Deixar aquela ponte aberta Peraí que eu tenho que fazer Diana Tá Vamos lá Ai, caraca Nossa Tá meio complicado aqui, galera Vai Ai, boa, cheguei Tá, vamos fazer uma comidinha boa Vamos fazer um bolo Mano, bolo é muito bom, galera Bolo Cadê o de gold? Cadê o de gold? Vou fazer dois bolinhos E aí eu boto o bolo no chão E a gente come aqui Porque o bolo dá muita, muita coisa Tá, beleza Já tá quebrada? Peraí Ai, cara Ai, cara Já tem um cara aqui Ai, caraca Deixa eu quebrar aqui Calma, beleza Mano, esses caras Esses caras ainda vão perder o ovo Mano, só porque a galera é louca, velho Tá, cadê? O diamante já tá ligado? Tá, tá Só deixa eu pegar 25 diamantes Pra eu acelerar um pouquinho o de ovo É, não Pior que vale a pena Eu já provei isso em vídeo A galera fala Ah, não Mano, vale a pena upar assim Tem que upar no máximo, galera Porque aí ele vai muito mais rápido Porque daí a gente faz muita diana Diana Perdão? Diana Tem que fazer Ô Aí, já perdeu O time azul perdeu um ovo, galera Caraca Tá, quanto diamante você tem aí? Só pra eu saber 24 24 Eu tenho que pegar mais 30 aqui Eu tenho que pegar 50 Tá, upa aí E pega mais 25 pra upar de ouro aqui Eu vou upar de ouro Vou upar de ouro Ah, pra upar de ovo De ouro Não, de ouro Aí Ah, a minha não tinha ido aquela hora Eu fiquei triste Tá, já tá no máximo Deixa eu pegar 50 Pera aí, Spock Deixa eu pegar 50 rapidinho Só pra eu poder upar de ferro lá Pronto, vamos lá Mano, aqui é tímido Mas pra que upar de ferro, velho? Mano, é de ferro É bom, não, é bom porque tem 5 pessoas no nosso grupo É bom a gente ter bastante ferro Não, a galera vai começar Aí Caraca Qual que é o nosso time mesmo? É o verde, né? É o verde, verde É, toma conta Toma conta Tem cara chegando aí perto, hein? Boa, já fiz aqui de ferro Tá no máximo Beleza A nossa toda tá no máximo Só falta de diamante Toma conta Deixa eu fazer agora umas comidas pra gente Fazer bastante bolo Ai, caraca Eu preciso fazer uma espada de dima, velho Tá, tá, beleza Eu vou, o cara já tá ali Eu vou pegar um pouco mais de ferro E aí a gente é legal, galera Quanto que é uma espada de dima? Cara, a gente podia ruxar, né, velho? Eu vou ruxar meio Eu vou ficar cuidando aqui Vocês ruxam, eu cuido É, eu vou ruxar meio, galera Eu vou ruxar meio porque eu quero pegar mais dima A gente precisa acelerar esse processo Tá muito Ai, deixa eu comer um bolo também, né? Porque tá osso essa vida aqui Ai, caiu mais um Caraca, tá caindo, velho Tem vários grupos, né? Esse Warg Wars é bem grande Então a gente tem que ser rápido Vamos lá, vamos lá Ó, a galera já fez a ponte Eu tô atrás do Martilo Vamos lá, Martilo Boa, faz a ponte aí Eu acho que consigo comprar a espada já Ai, boa, Martilo, boa Vamos, vamos, vamos Vamos Caraca, boa Já tem espada de dima já Caraca, cheguei, cheguei Ah, a Kid Ó, ai, pronto, pronto, pronto Peguei a Kid Tá Tá, já peguei uma aqui Deixa eu subir aqui Pra ver se tem algum pra cá Manos Caraca, mano Matei, boa Matei Ai, perco tá level 1, velho Vai, vai, vai Será que tem do outro lado? Eu vou dar uma olhada no outro lado Ai, caraca Tá, tem ferro aqui Boa Ferro não Tem ouro aqui Tá Ah, ferro aqui Boa É, velho Só tem essa Tá, beleza Vamos lá Ixi, vai demorar muito aqui Pra upar eu preciso Não, eu não vou upar aqui no meio não Não vale a pena Deixa eu pegar um bolo Botar o bolo aqui Uh, tem aqui agora que eu vi Caraca Boa Pegando bastante ouro aqui Ah, beleza Só tem aqui Tá, vamos subir Fazer uma ponte aqui Porque aí a gente sobe toda hora aqui Ou não, né Tá Ô, Spock, quanto você tem aí? Vai upando, já upou? Tô upando aqui Tô colocando Diana lá em cima O pano Pronto Comi bastante aqui Nossa, minha vida tá acabando mó rápida, galera Tá, beleza Tem que jogar com cuidado Tem que jogar com cuidado, velho Tá Putz, velho Eu acho que não vale a pena, galera A gente ficar aqui, velho Porque Não, vai que eu vou tomando conta Não, mas aqui tá nível 1 Se a gente abandonar, a gente vai tomar pau Então, mas tá nível 1, velho Nível 1 aqui é muito baixo, velho Muito baixinho mesmo O esquema que eu posso fazer é É, não É pegar aqui o máximo É, vou vazar já, velho Não vale a pena, galera Pode Eu posso ser que eu morra aqui Morre Morre não Pode ser que eu morra E aí Onde? Opa, boa Eu saí da nossa aí Boa Olha o cara ali Olha o cara ali Não, não, não Ai, velho A boa Ah, tá Do meu time Ô, Cauê Mas é o Cauê Que a gente conhece, né? Né, né? Beleza Pera aí Tô indo aqui, ó Vem cá Pronto, cheguei, Spock Quanto você tem aí de ouro? Ouro tem o 4, mano Eu tô topando os bagulhos ainda Quanto que o Pô aí? Aí em cima tá bolado já Pera aí Tem 2 máquina de ouro? Não, tem uma só Ó, velho Mas por que os caras aqui? Deixa eu pegar esse bolo Último bolo Tá, mas Oxe Não posso colocar aqui? Ó Tá, deixa eu botar aqui fora Sai, velho Sai, velho Sai do meu ouro Vé, ninguém arruma Ó, galera Eu falei pra galera Olha, velho Cê tem que arrumar Quanto de ouro cê tem, Spock? 50 Opa, vem cá então, velho Ouro não, não Diamante, digo Mentira Diamante tem o só 9 Daqui, vem cá, vem cá, vem cá Calma aí Tô fazendo de ano Não, não, não Melhor aqui, mano Aí vai ficar mais rápido Só os diamantes, 9 Vem cá, vem cá Aqui, ó Tô aqui no diamante Tá no meio, hein Joguei no meio do bagulho Eu tô lá em cima, velho Pronto Aí, velho Agora vai tá muito mais rápido, velho É isso aí, ó Isso agora, mano Agora vem por segundo aqui Boa Boa time aí, boa Agora, galera É o seguinte Bom Chega nessa parte do vídeo Quando a gente chega A abrir o diamante Nível máximo Eu sempre dou um corte Pra poder fazer os itens Essas coisas Então eu vou dar aquele corte, galera Vamos fazer os itens E vamos pra guerra, pessoal Vamos lá Galera, voltamos aqui E aconteceu o seguinte A gente perdeu o nosso ovo já Eu não filmei isso aí Mas a gente perdeu o ovo Só que a gente tá mega equipado Vamos lá, Spock Vamos nós dois Vai, só partiu, mano Os guerreiros Agora os minions Attack Banana Banana Búsica da banana Banana É assim que eles vão Banana Eles vão falar É isso, galera Deixa eu comer aqui o bagulho Tá Ah, eu fiz quatro maçãs douradas, né Eu acho que não é o suficiente Mas é bom Cadê tu? Aqui, ó Subi aqui, ó Sobe, sobe Cuidado, volta, volta, volta Aqui, ó Tá Aqui, ó Os caras Tá muito forte, mano Caraca Vamos ver A gente teria que ir Agora pro Ai, caraca Não, vem, vem Boa, boa Segue o bonde Segue o bonde Vamos pra cá Vamos pra cá Já tem um cara ali Já tem um cara ali Ali, olha, olha Vamos matar ele Vamos matar ele Boa, boa Comboa, comboa Vem pra cá Vem pra cá Ai, caraca Eu não queria pegar Mas peguei Tá, boa Vamos atrás Vamos atrás aqui A gente tem que... É, tô na cola Tô na cola Vem, 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 vem Aqui é o time verde Ó, o cara tá indo Beleza Calma aí Pessoal, toma cuidado Vem, 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 vem Aqui já foi? Essa é Vamos ver, vamos ver Ó Aqui, aqui, aqui Volta, volta, volta Ah, só comba Só comba Vem Boa Boa Vamos destruir o ovo Sobe, sobe Sobe, sobe Tô subindo Será que já destruiu esse ovo? Eu não sei Ah, não, não, não Eles ainda não estão destruídos Boa Boa Já entra aqui Já entra aqui Ai, caraca Os caras fecharam bem Os caras fecharam bem Caraca Os caras botaram diamante, Spock Nossa, velho Caraca, mano É, vou ter que quebrar o diamante aqui Ai Ah, legal Botaram diamante só no lugar Matei Boa Agora mata Mata eles Mata eles Matamos Boa Já vamos Vamos, vamos Boa, boa Aqui, aqui Boa Matamos Boa Come, come, come E agora eu vou pegar ouro deles pra poder fazer mais maçã dourada Não, é pra cá, pra cá, pra cá Caraca, galera Boa Agora só tem da purple, velho Da purple a gente tem que ir pra trás Ai, calma, calma, calma Tá, vai, 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 vamos Não precisa de ouro, fazer maçã Maçã, maçã também Vem aqui É comida Eu queria fazer aquela mais top, só que não vale a pena não, mano Eu vou fazer tudo mais top Capiroto? É, aquela não dá não Deixa eu ver aqui, tinha ainda de baú aqui Ah, e tem E tem basic Tá, vamos lá Eu tô preparado Vamos voltar aí, Spock Calma aí, eu tenho que fazer mais maçã Ó, eu vou fazer uma ponte pra ali Será que é perigoso fazer uma ponte pra ali? E sem maçã, velho Vem cá, Spock Faz aqui a ponte Porque aí qualquer coisa ficou fazendo a Metaguarda sua Vem, vem Faz a ponte Ah, bloco Ah, legal Tocando assim não dá não, né Pega aí, pega aí Vai lá, vai lá, vai lá Vem cá, vem cá, vem cá Vou falar Segue, clã Vamos lá, segue, clã Ah, não dá pra mandar Ah, por que eu não consigo mandar? Ok Ok, ok Boa, vai, 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 vai Vamos, vamos Boa Caraca, galera Ai, todas já foram destruídas Beleza Agora começa o fight, galera Agora que eu quero ver quem é macho Boa, tá chegando Tá chegando Ai, caraca Nossa Ai, caí Não, eu tô vivo Caraca, eu dei muita sorte Eu caí, mano Nossa, velho Eu caí Caraca, eu dei muita sorte, Spock Mano, eu não vi, velho Eu dei muita Vai, mano, agora é contigo, velho Muita sorte, vai Aqui, ó Matei o cara Foi um Beleza, falta um deles Falta um Ixi, cadê o cara? Ah, achei O cara, beleza Deixa eu ver Deixa eu quebrar aqui É, tem um cara aqui, velho Tá onde? Tô matando o cara aqui Boa, boa Matamos Boa Boa Caraca, velho Beleza, só sobrou duas agora Não, só sobrou nós e mais um Mano, é agora, velho É agora que é o pai, mano É do laranja Onde que é do laranja? Essa aqui era Ah, é rosa Amarela Não, a gente tem que ir no laranja Vou voltar pro meio Spock Verde Verde O laranja é o que tem o preto O trilhado preto Vê onde eu tô e vê onde que é o do laranja Eu não sei onde você tá, velho Ah, é verdade Calma, calma É preto? Não, aquela é vermelha É, o trilhado preto Ixi, ai, eu tirei todos os meus blocos, velho Sabe o bolo rosa do centro? Tá, tá, eu tô indo pro bolo rosa Ai, cara Aí, um lado é o verde, outro lado é o laranja Eu não tenho bloco Nossa, cara, ajuda eu Nossa, boa Mano, você é um cara muito monstro, velho Boa, velho Esse cara é muito bom Tá, tá, tô aqui, tô aqui Tá vendo eu? Não, não Deixa eu ver Ó, eu tô seguindo o outro O outro verde O martírio Eu tô no bolo do meio, ó Achei um verde É o nosso Tá Isso, agora vai reto aí Vai reto Aqui? Vai reto Não, pro outro lado Pro outro lado Aí reto Segue, beleza Reto, reto Reto, aí é o laranja Ah, boa Tá bem aí, embaixo de você Embaixo de você Vai, calma Peita aí, eles vai Vai, vai Ai, caraca Vai, camisinho Comba, moleque Comba Vai, vai Vai, vai, galera Comba Comba Boa Matou Matou Tá vivo, tá vivo, tá vivo O cara tá vivo? Tá vivo Calma 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 Ó os caras, mano Os caras vão mesmo na fúria Isso, vai, mano Comba Ele vai comer maçã do capiroto Cuidado Nossa, o cara tem a super maçã lá Tem, tem, tem Aí, vamos, vamos, vamos Galera, falta só esse último cara Ai Caraca, eu fiquei preso Ai, caraca Dropei minha espada Que burro Vai, vai Não, fiquei preso Ai, velho Eu não tenho bloco Eu não tenho bloco Eu não acredito Caraca Ai, ah, não Eu posso quebrar Nossa, velho Não Você tá me zoando Que eu não consigo quebrar Tá mentindo, Cauê E agora, velho Vale Não, velho Velho, e agora? Não acredito, mano Calma, calma O cara vai morrer O cara vai morrer Calma que eu vou explodir Aí eu subo Vai Ai, meu Deus Não tá Vai Ai, caraca O time tá roubando ele Não 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 acredito, velho Não, velho Volta aqui Bota aqui Não Não, não acredito, velho Morreu Não Morreu todo mundo? Laranja Morreu um laranja Ah, velho Ajuda Ajuda Tô sem bloco Mano, tem bloco do seu lado, velho Se você conseguisse Não, não dá pra quebrar Ajuda 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 Boa Boa É isso, clã É isso, clã Nossa, velho É isso que é clã, mano Vamos atrás do último, galera Vamos atrás do último, clã Isso que é clã Aí, deixa eu mandar até um coração, velho Você foi Mano, você é o cara, mano Tá, agora me fala onde tá o próximo Nossa, a gente vai comprar a bola Porque a galera já deve tá me xingando Caraca, o Cauê Noob Como ele não tem Uh, uh Ah, tá Tá boa Não sei onde que eu tô tá, não, velho Galera, me deu uma ideia aqui, velho Eu consigo fazer o sapão, velho Será que eu consigo com o sapão subir? Caraca, velho Galera, o que aconteceu? Todo mundo do meu time tá sem bloco, velho Ó, mano, é muita burrice, velho A gente não sair com bloco Não, seu time tá lá no meio Ah, legal É laranja, não é? Tá, é Não, não, não Meu time é green Ah, o laranja tá farmando, velho Spock Ó, ó o que eu posso fazer Velho, boa, velho Caraca, mano Calma, calma Galera, vamos fazer vários Tem que fazer vários desse bagulho aqui pra poder subir Vamos, boa 14, 14 Beleza, eu vou fazendo assim, ó Beleza Spock, tá vendo? Caraca, mano, muito esperto do Cacá, velho Galera, a gente vai ganhar isso aqui, velho Calma aí, os dois tá ali atrás de você, tá? Como assim? Mano, só atravessar essa ponte e você dá de cara com eles Calma, essa ponte aqui? É Cara, só deixa eu subir aqui, aí eu já vou, mano E agora? Não, coloca no outro lado do bloco Do outro lado, do outro lado Aqui? É Nossa, quase que eu cago Isso E agora? Aqui? Tem que ter colocado... Isso Car... Não acredito Ah, tá, eu tenho mais ferro Caraca, velho Mano Mano, a gente tá fazendo coisa de Jesus aqui, galera Tá, calma Não, não, vou fazer mais um Que se eu tô com medo Se eu cair daqui, velho Eu vou ficar muito bravo Não dá pra pôr mais um ali Não dá Não dá Eu não acredito E agora, velho? Ah, Spock Coloca na madeira e tenta pular Ai, mano Boa Velho, obrigado, brasileiro Estão aqui, né? Essa daqui? Não, aí do outro lado Ai, velho Eu não posso ir pra lá, tá ligado, né? Cadê seu time? Meu time tá aqui Tá, galera Eu vou fazer o seguinte Ai, velho Ai, velho Quebra aqui Caraca, eu consegui voltar, velho Nossa, mano Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o bloco lá e já vamos Vamos lá Bom, galera Voltamos aqui Vamos lá Já consegui me equipar Tem um cara ali embaixo Cara, isso tem que tomar muito cuidado, velho Porque o cara Eu já peguei muito bloco, galera Agora Olha os caras descendo aqui Vamos descer, vamos descer Só vai, mano Só vai Só vai, só vai Aqui, olha o cara aqui Olha o cara aqui Olha o cara aqui Nossa, armadilha, armadilha Caraca, os caras fizeram uma armadilha, mano Cuidado, velho Caraca Calma, vai, vai, mata Ai, caraca Vai, 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 vai Caraca, ele tá Tá com uma santa dourada Ó, ó, ó Ah, o cara tá preso Não Caraca Onde vocês estão, velho Esses caras tá aqui Vai, vai Onde vocês estão, cara Mata, mata, mata Matei Matei Matou É o último É o último Não Falta quantos, velho Caraca, galera Onde você tá, velho Eu tô aqui embaixo A gente levou um, eu acho, velho Falta mais um Falta mais um, velho Onde ele tá? Não sei, mano Caraca, galera Essa partida tá épica, mano Cê é luiro, mano Os caras embatidas, velho Na moral Falta achar o outro Ele tá na ilha dele? Lá, vê Vê se ele tá na Opa, ganhamos Ganhamos, galera Boa, galera Caraca Mano, essa é a partida que mais eu demorei pra ganhar, galera Sério mesmo Mano, que partida épica Sem bloco Sem nada Mas a gente conseguiu ganhar Time verde sempre, galera Bom, galera Foi isso O vídeo de hoje Muito épico, galera Se você gostou Não esqueça do gostei Compartilhe nas redes sociais E comenta O que o senhor chegou aí embaixo O que você achou aí embaixo Tá bom, galera? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Um grande abraço do Cauê Fiquem com Deus E até mais Tchau Beijo na bunda Tchau